A De. Ducto Ta Ta vamos la Bom bota de fala é o teu veiii também não tem Eu nunca joguei esse jogo na minha vida ah eu sou 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 eu Ai Seu bunda morte O que é isso? O que é isso? O que é isso? Rapaziada E... Mataram meu amigo Onde é? Ele tava organizando as caixas Ali do lado das câmaras Mataram meu amigo Peraí que quem achou fui eu e o Fabio mesmo Oooooooooh Já tá nervoso, tá nervoso Eu tô brabo Rapaziada Eu vou ver quem tava comigo lá no banheiro Então só restou um, né? Aí eu fiquei olhando assim E entrou... Dei em cima, filho, dei em cima Qual é seu voto? Argumento sem base nenhuma, botei no outro Ô Antônio, peraí, você tava olhando as câmeras? Tava com E Jonathan morreu na nossa câmeras Eita ANIMÃO É É Gabriel é safado Eu sei... Eu sei que não é Olha, você acha que eu matarei alguém? É claro Errou Errou Acertou Não sou eu Não sou eu Não sou eu Não é você E o DICE é o assassino, né? O safado E você, Gabriel? Você tava lá? Eu tava na cozinha fazendo um sandubinha Você tava onde antes? Eu passei com ele nada, eu fui sozinho Eu tava aqui no Eu tava nesse banheiro aqui, ó Atrás de você, Gabriel, nessa porta preta aí Eu tava longe pra caramba Eu suspeito é você dois, velho Eu tava no começo, ele estava... É Gabriel, é Gabriel Botei em Gabriel Botei... E ele ficou com você, meu irmão Tava ferrado, velho É isso aí, pô Uhuuu Oia, velho Engraçado Vamos lá, vamos lá, segunda rodada Vou botar aí, botar Vou botar, vou botar Vou botar, vou botar Bom dia Ó, é o seguinte Zoei o caminhado do Wolverine O quê? Desci no servidor e achei que o Jonathan tá morto Aí cê... cê tá dizendo que fui eu É? Tô citando que eu... É, cê quer dizer? Não, eu desci lá e achei o Jonathan tá morto Do lado da impressão Ah... Acho bom O cara é foda, patroa Opa Ih, acho que é o Gabi Falou comigo? Não Ela tá uns três aqui, mentira Olha ele aqui, pô Opa Ele ressuscitou Eu tava olhando nesse cabrão Eu tava olhando na câmera É mentira Ola Quem era? Mano, o que era? Mano, o que era esse assassino? Eu sabia Pior assassino do Brasil Pior assassino no Brasil Como é que eu vou matar? Na moral, na moral O jogo todo os caras jogam em dupla Os caras só tiram eu porque sabe que é verdade É verdade Jonathan, você foi a única pessoa que eu achei sozinho Não, 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 eu fiquei te seguindo você Achou Souza sozinho lá no... Ah não, mas o Souza... O Souza que eu achei sozinho na frente, entendeu? Eu não podia matar ele, velho Mano Se eu jogar também, pô Posso jogar também, pô Posso jogar também, pô Olha, o povo ali é supervisor, é supervisor Ah, agora dá pra ver E o supervisor eu faço o que? Supervise Não tem graça Eita Oh, well É Jonathan, é Jonathan, é Jonathan Fecha, fecha Pô, que ele botou uma bomba aqui na gente, pô Tem uma coisa... Uma coisa que a gente tava tentando descobrir naquele dia era onde apertava Não tem... Jonathan é cínico É cínico demais, pô Peraí, 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 peraí Peraí, peraí Escute o LIDER Escute o LIDER Poder subir a cabeça Sim O que? O que você quer, Jonathan? Tá me respondendo Olá, Mariana Que permissão Dice, Dice, chega aqui, chega aqui Corre Você viu que ele falou que tava fazendo a última task aqui, né? Aham Oh, 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 chega aqui O que tem aqui, é? O que tem aqui, é? Ok O4 Runinho Pork Missão Como tá aí? 수도 Ah, Jonathan, tua pra foda dela na mão dele Corre, corre, correan Tem 44 segundos, ó pra tá botão, pô Ah, da... Ai eu sei, pô Você deu, mano Você deu uma desculpa, a mal feia de estar por.. Previsou Revisou Se me matar primeiro A minha folha de pagamento como é que tá Foi o Antônio que morreu na hora que você falou circulando circulando Calma ai, calma ai, calma ai Eu falei pra você falar É o DICE Bota a ordem pra rapaziada trabalhar mano Tem a porra de supervisão Bora, bora fazer Supervisão bora, bora Supervisão bora, bora Como é? Fica ligado, bora Fica ai falando bosta É verdade Eu não queria falar nada não Mas fique de olho no Lucas Ele tá muito acusador Teve uma hora que tava pro bosta Irmão eu tô te ouvindo aqui debaixo do acusador Que eu tô fazendo a pesta aqui do seu bosta Você é afiliado É não, afiliado no pp Que é agora? Tá disfarçando ai nesse assassino de bosta Oi cara, que susto Você tem que levar nas salas do bosta É o Rocha, é o Rocha, ele tá com bagulho vermelho na boca É o Rocha, é o Rocha 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 O Rocha passou pelo corpo, não denunciou E eu não sei se era o vermelho agora que tava junto Ou era o vermelho ou era o GD Você é o vermelho O de rosa, o de rosa nem se defende 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 O cara nem sabei nesse cara Nesse aqui você viu quem é passando Bata o vermelho, bata o vermelho, bata o vermelho E por que você quer que eu mate o vermelho? Cadê? Você tem teste de que? Fala ai pra mim Tem um telefonezinho, café E um rádio Faz o do café, quero ver se vai subir a barrinha ali agora Vai lá, você sozinho Música 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 Cadê? É pra levar onde? E aí, você fez? É pra levar onde? Você fez? É pra levar onde, cara? Tem que levar ainda Cadê o café que não tá na sua mão? Tá na minha mão, viado Você tem que ir na sala do boys aqui B O S Bota aqui Música Tenta a segura de corda Tenta a segura de corda Tenta a segura de corda Ficou Tenta a segura de corda aqui é segurança, vamos pra cima aqui é o segurança aqui é o segurança que que é? é o meu pai 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 eu to com a pistolinha na mão ele gosta GD mataram ele ó, ó, vou falar que é Brad, Tom, Nathan o que é Han? o que é Han, Lucas? é o presunto eu não sei o que é Han que burro carai, mo arrombado, era o azul, sabia? era eu e o azul eu morri que arrombado e aí, Anthony? e aí, Anthony? meu Deus do céu, ele falou sem querer, velho quem jogou ganhando gasolina? foi o Anthony? foi o Larissa, foi o Larissa ele falou foi sem querer Eita porra mano, ó, eu tava andando aí eu vi o roxo e o mal aí o roxo saiu aí eu fiquei atrás do Clayton ele não me viu, ele jogou o bagulho o cara não tem voz ativa acho que ele jogou sem querer igual o outro era ele mesmo eu falei, se eu morrer é ele, mano e era quem? saideira beleza, saideira boa, boa o que é que você quer? não bota esse c... pra jogo aí Hahahaha Hahahaha O que era daí? 5, 4 Hahahaha Nem sabia que tinha tubulação aqui mas tenho essa linha vermelha Sabe? Muriçoca Muriçoca Tá em 97% já o negócio vai acabar 97% vai acabar já Tá em 97% já o negócio vai acabar Falta só uma tesca Acabou Hahahaha Burra Bom mas é isso Espero que tenham gostado aí do deductor E é isso aí galera, valeu, falou Não apareceu por causa da internet dele mesmo Foi velho